Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez mais um videozinho de Survivor, tá bom? Que trouxe duas partidas muito boas pra vocês. Com essa build aqui, basicamente eu trouxe há um tempo atrás pro canal aí a build da Cura Infinita, porém nunca trouxe essa build aqui que eu tava em live, daí eu fui e pensei nela e falei, mano, eu vou gravar essa pembama amanhã. E tô aqui gravando, basicamente a build eu consigo me curar no meio da Chase, basicamente. Eu me curo tipo muito, muito rápido, mano. Eu tenho o conhecimento botânico ali, tá bom? Que basicamente eu consigo me curar mais rápido, naturalmente, 36%. Tenho o build to last, que depois que eu consumo o meu medkit inteiro, depois de 8 segundos e o meu medkit volta pela metade, então eu consigo me curar mais uma vez. Tenho o self-care pra aumentar a eficiência da minha cura, ou seja, o meu medkit vai demorar mais pra poder acabar, então eu vou conseguir me curar mais vezes. E tenho ali o Disesperate, que basicamente cada survivor que tiver machucado, enganchado ou derrubado, vai aumentar em 14% a minha eficiência em cura, ou seja, eu vou curar mais rápido. E eu tô aqui com o medkitzinho verde, com o addon verde ali. Basicamente ele aumenta a minha velocidade de cura, porém tira 8 cargas de mim, ou seja, o meu medkit acaba mais rápido. Porém eu tô com o amarelo, que aumenta a velocidade também, porém me dá mais 8 cargas. Então basicamente eu meio que anulo o counter do addon verde. E, meu amigo, eu não vou nem dar spoiler, mas, meu Deus, isso aqui foi incrível, mano. Bora pras partidas! Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vamos ver se essa buildinha vai dar certo, meu irmão. Já quero pegar uma chase logo de início, porque eu quero... Ah, não disse, mano. Com o nurse vai ser complicado, velho, porque nurse é difícil de me curar no meio da chase contra a nurse, mano. Ela me baja logo depois e já tá dando outro blink, mano. Vai ser difícil, mas é a vida. Vamos lá, velho. Ela tá pra cá, ela tá pra cá. Ah, ela bateu na clareja, ela tá em chase com a caldete, tá? Tá, então eu vou fazer o jeito enquanto isso. Ela já achou alguém mesmo? Ih, maravilha. A clareja que tava ali, mano, eu nem tinha visto, velho. É a nurse de Infectious ainda, mano. A lenda. Vou tentar curar ela. Eu tô com um build de cura rápida, mano. Pode ser que eu consigo curar ela rapidão, mano. Se eu tivesse curando ela com o medkit, seria bem mais rápido ainda. Porém, assim tá valendo também. Assim tá valendo, ó. Já curei a mina. Só corre, mano. Só corre. Só bora. Funcionou, velho. Funcionou bem até. Se eu tivesse curado com o medkit, teria curado ela muito mais rápido, né, mano? Ela não teria caído agora, talvez, se eu tivesse curado ela com o medkit, que ela iria pra mais longe, mano. Mas aí é a vida, né? Quase, hein? Quase, Nia. Quase, quase. Quer dizer, quase Yui. Foi quase, mano. A lenda viva. Ih, boa! Tomou hit aí à toa. Meu Deus, tomar a free hit pra nurse ia pedir a morte, velho. Meu Deus, ela quase caiu de novo. Só usou 10 de hard ali, mano. Meu Deus, velho. A menina é a deusa. A nurse não vai vir aqui, não. Acho que ela vai lá direto na Yui, mano. Só que a Nia já vai salvar essa mina. Perfeita. Bora tentar rushar essa perma, velho. Vem cá, amiguinha. Bora rushar, mano. Essa aqui vai ser complicada, velho. Ih, caiu, amiguinha. Ah, ok. Não vai adiantar. Vou fingir que tô me escondendo aqui. Mas é óbvio que dá pra me ver, pô. É óbvio que dá pra me ver. É só pra conseguir um tempinho mesmo, ó. Deu de cara ali, quis me pegar. Deu bom, consegui um tempinho aqui. Cada segundo é precioso nesse jogo, mano. Cada segundo é precioso, velho. Ela me viu? Ela vai me ver. Ela me viu. Droga, velho. Travei. Vou voltar e vou stunar ela. Ô, caralho, não stunou. Nice, nice. Eu fingi que ia pra esquerda e fui pra frente. Aí deu bom. Ela não tinha me visto. Ela vai continuar em mim, mano. Ah, não vai não, não vai não. Ó o gancho voltando aqui na minha cara. Então vamos se curar. Então vamos se curar. Então vamos se curar. Meu Deus, eu me curei no meio da Chase e Freud-se, mano. E Freud-se. Foi só o tempo dela me ver. Nossa, nice. Nice, perfeito, velho. Se quisermos ela errar, corre pra caralho agora. Pena que a gente não tem ideia de hard, mas aí é a vida, né? Nice. Fingi que ia pular a palite. Deu bom. Ela vai continuar em mim ainda agora. Eu consigo já me curar de novo, velho. Acho que eu vou conseguir me curar três vezes, dependendo, hein? Acho que três vezes dá, hein, mano? Não sei se ela vai voltar. Tá, nice, nice. Ela não viu que eu voltei. Perfeito, velho. Só volta. Ela vai continuar em mim. Eu vou tentar segurar o máximo que eu puder, velho. Complicado é que aqui o milharal é fora dela me acertar. Depende, né, de como ela joga. Nice, corre pra caralho. Meu Deus do céu, velho. Vai ser complicado, mano. Será que ela vai ficar em mim ainda? Acho que vai, hein? Acho que ela ainda tá em mim, velho. Bora, vamos tentar segurar, mano. Pegar... Aqui é maratonista, velho. Não, ela vazou, ela vazou. Não fazia mais sentido ela ficar em mim, não. Tava há muito tempo já. Agora ela foi pegar o Trastase. Então agora é a hora da gente fazer gerador. É assim que joga, mano. Pega uma Trase. Se for fazer uma Trase excelente, ótimo, mano. Quando o Killer sair de você, tu já vai pra colar Gen, mano. E é assim que ganha a partida easy, velho. A Survivor é muito forte, mano. Ok, acabamos o Gen. A Noice enganchou aquela mina. Agora já achou essa Nia. Ela vai vir. Ela foi na Nia. Ah, ela errou a Nia. Perfeito. A Nia pode usar a Dead Hard também, mano. Não sei se eu fico aqui pra ajudar a Nia. Eu acho que pra eu ajudar essa Nia, eu tenho que fazer Gen, mano. Ou sei lá, posso tankar um hit por ela, talvez. Como que eu não quero nada? Ah, ela viu o meu rastro e foi pra lá. Perfeito. Ela viu o meu rastro. Agora eu vou tentar puxar a Chase. Porque eu não tô machucado, né? Se ela pegar a Chase com alguém machucado, vai ser meio complicado. Ah, ela não me viu, droga. Ela foi pra lá mesmo. Era muito pra ela me ver. Ela precisa pegar a Chase comigo, velho. Ela não pode achar a Nia machucada. Porque Nurse contra a Chase é machucada. É um bagulho complicado. Até rimou, mano. Pegando Chase com ninguém. Só tô olhando os genes agora. Não sei se tinha alguém ali. Opa, agora ela vai me ver. Agora ela me viu, mano. Agora ela me viu. Sai da visão dela, velho. Sai da visão da Nurse. É isso, ó. Sempre sai da visão dela. Ela viu a mina aqui em cima, ok? Vou fazer o Gen então, velho. Ela errou, perfeito. Tentar fazer o Gen na cara dela, que ela meio que vai ser obrigada a vir em mim, talvez. Ela vai virar em mim, ó. Não, ela não me viu. Ok. Nossa, acabaram o Gen já. Meu Deus, que doideira, velho. Acabaram o Gen já, mano. A lenda. Ok, ok, mano. Será que ela pega a Chase comigo? Não, ela vai ficar na mina machucada, né? Não faz sentido. Deu o Dead Hard, perfeito. Eu vou tentar tancar um hit por ela. Vamos, miguinha. Vamos, miguinha. Ela vai na mina mesmo. Quer nem saber. Perfeito, perfeito. Agora bora, bora tancar hit. Bora tancar hit, velho. Tancar hit pra essa mina, mano. Ela vai vir em mim agora? Vai, ela me odeia. Ela perdeu a mina. Ela perdeu a mina de vista. Ela vai ter que vir em mim agora. Nice, 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 velho. Ela vai ficar em mim. Ela vai ficar em mim, tá? Vamos lá, velho. Vamos lá tentar segurar pelo menos as portas. Ela vazou, ela vazou. Perfeito, é. Se ela ficasse em mim, seria burrice. Que os caras iam abrir a porta tranquilamente. A não ser que ela tá cagando agora pra isso. Ela só quer achar alguém mesmo. Ih, ela bateu na mina aqui. Ih, cara. É perigoso isso aqui, hein, mano. Eu pedi que eu sou a Caldete. Talvez dê certo. Não, ela foi pra lá. Caralho, velho. Meu Deus, isso aqui tá tenso. Eu quero que os quatro fujam, mano. Eu vou tacar o palco. Oh, caralho. Ih, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, velho. Foi mal, foi mal. Nice, nice. Tomei o hit pra ela, tomei o hit pra ela. Perfeito, velho. Agora eu vou me curar. Agora eu vou me curar. Ai, cara, aí gritei, tá? Vou me curar rapidão. É, eu ia tancar mais um hit pra ela. Só que ela caiu muito rápido. Isso é triste, velho. Ai, eu já me curei, tá vendo, velho? Eu poderia tancar mais um hit pra ela. Isso ia ser incrível. Isso ia ser muito maneiro, velho. Ela tá procurando a mina. Talvez ela queira me deixar machucada agora. Não, ela já vai procurar. Será que dá pra curar? Não, ela tá andando, então não vai dar pra curar. O que que essa Yui tá fazendo, mano? A nós que tá me procurando? Tá, 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 tá. Ih, que maravilha, hein? Que maravilha, mano. Meu Deus, eu vou tentar curar essa mina. Vou tentar curar essa mina. Ai, deixa eu te curar, amiguinha. Deixa eu te curar. Agora o bagulho... Se nós dois curar, tá suave. Cura muito rápido. Não vale a pena, não vale a pena curar, não vale a pena. Agora vale. Agora vale a pena. Meu Deus, agora cura ela, cura ela, cura ela, cura ela, cura ela. Vai, 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 vai. Cura essa mina, cura essa mina. Bora, bora, amiguinha, cura ela. Ai, caralho. Vai dar o blink agora? Droga, mano. Tá, calma. Eu vou pegar metade do magic kit. Agora eu vou conseguir me curar de novo, velho. Eu espero que ela não venha em mim. Não venha, não venha, não venha, não venha. Só me curar agora. De novo, beleza. Tá, rapidão. Bora, bora, bora. Gretão, Gretão. Pra garantir a nossa cura, beleza. Olha isso, mano. Isso é muito forte, velho. A noite não deve estar entendendo nada. Agora estão com a gente pra laninha. Será que ela foge? Não foge, não foge. Agora eu fujo, filho. Corre pra carai. Corre pra carai, mano. Corre demais, velho. Eu não posso mais me curar. Ela vai ficar lá camperando mesmo. Droga. Ah, eu tenho self-care, eu tenho self-care, é verdade. Olha como é que eu me curo rápido com self-care também. Olha isso. Meu Deus, olha. Tornando self-care útil. Olha como é que eu me curo rápido com essa penda, mano. Carai, bora, velho. Bora, 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 bora. Já me curei, já me curei. Nossa, o self-care acabou sendo muito útil, velho. Eu vou te curar, amiguinha. Eu vou te salvar, amiguinha. Fica tranquila. Eu vou te salvar, velho. Nem que eu morra, mas eu te salvo. Nem que eu morra. Cadê a nurse? Ela tá ali. É, mano, não tem como salvar ela. É impossível salvar essa mina. Teria que estar os dois aqui, velho. Teria que estar os dois aqui. Nossa, ele errou. Nice. Salva, salva, salva. Ah, a mina não veio salvar. É, não dá mais tempo. O tempo vai acabar, mano. Ah, o tempo vai acabar. Que tristeza. Que tristeza, velho. É, amiguinha. Vem, vem. Não dá tempo, não. Não dá tempo, não. Vem, vem, vem. Ela tá vindo em mim, a nurse. Meu Deus, sai fora. Sai fora. Ai, caralho. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Será que a mina vai salvar? Ah, não. Se ela salvar, as duas vão morrer. Se ela salvar, as duas vão morrer, velho. Eu preciso ver isso. Meu Deus, meu Deus. Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando. Nem ferrando, velho. Caralho. Eu fui a isca perfeita, mano. GG, velho. Ok, bora lá. É, o bagulho é doido. Aqui é Jane Rush eficiência. Tô brincando. Vai, vamos puxar uma Chase. Vamos tentar fazer com que o Killer não ache... Huntress. Huntress é uma tarefa difícil. Ela já achou. Gente, então vamos fazer gerador, então. Já que ela tá com as pessoas, vamos ser útil na vida, né? Vamos ser útil. Caralho, a bichinha tá vindo aqui, mano. Caralho, qual é esse cara aqui? Toma. Nice, acabamos o genzinho aqui. A mina, a Huntress acabou que nem veio aqui. Ela deve tá em Chase, talvez, com aquela Maggie lá. Aquela Maggie demais, cara, lá, mano. Eu vou ver. Eu vou seguir aqui a cançãozinha dela. Ela tá realmente em Chase com a Maggie. Beleza, velho. E a Maggie caiu. Tamo junto, Maggie. Tamo junto. E aqui, ó. Toma! Eu achei que ela ia vir em mim, mano. Pulei, pulei, mano. Pulei, eu sou louco. Agora o bagulho é esperar ela aqui. Obviamente, eu não vou ficar lupando a mina aqui. Beleza. Fingi que ia pra um lado e fui pro outro. Agora eu vou correr pra lá. Sair de perto aqui do looping, né? Ficar lupando na frente do cara é vacilo, né, mano? Vou fingir que eu tô com medo aqui, ó. Fingir que eu tô com medo aqui, ó. Se liga, se liga. Ela não vai voltar aqui, não. Ela vai deixar salvar de boa. Ah, então vamos salvar. Salvei, salvei. Tá suave. Ela já achou outra mina já mesmo? Ah, vou curar. Vamos curar, vai. Tô com medo de cura mesmo, né? Cura rapidinho, filho. A intenção não é nem curar os outros, mas também... Olha como é que é rápido pra curar os outros. A mina já tá curada. Isso é muito bom também, mano. Porque a Cladest ainda tá uma machucada. Boa, Cladest. Boa, Huntress. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Ah, eu ia pular a palha de tipo ela não quebrar a droga. Que isso, gente? Ela achou que eu tava ali ainda. Ah, der mole eu vou curar. Se der mole eu vou curar. Se der mole eu vou curar. É, der mole pra você ver. Não pega não pra você ver. Não pega ela não pra você ver. Ela pegou, droga. Aqui, ó. Toma, já teria tomado dois flashlights, hein? Por que que eu não dou de lanterna? Por que que eu fui fazer vídeo de cura logo nessa partida? Pra quê? Por que que eu não levei uma lanterninha, mano? Por que que eu não fiz vídeo de macro? Toma! Tá bom, vai. Tô vazando, tô vazando. Ela foi recarregar. Ah, ela pega muito rápido. Ai, caralho, isso é maluco, velho. Que isso, mano. Vou correr pra cá. Agora eu vou contornar aqui por fora. E vou sair correndo pra lá pra não ficar lupando na frente do gancho, né, velho. Que é vacilo demais, mano. E deu bom, ó. Ela me perdeu. Não sei o que ela tá fazendo. Ah, ela tá seguindo meu rastro. Então eu vou puxar a tia. Vou puxar a tia pra ela não ir no gerador. Nice, desviamos bem. Vou pular aqui diretão. Nossa, ela mandou bem demais, cara. Ainda bem que não pegou. Deu tempo de pular, velho. Perfeito. Vou abrir essa caixinha aqui só pro desencargo. Vai que vem um medkit também, caso acabe esse aqui. Já tem um... Ai, caralho, cara, é, caralho. Medkit, vou caralho. Toma. Toma esse fast vault. Ai. Caralho, você tá maluco, velho. Corta por aqui. Não vou pular, obviamente. Vou contornar por aqui. Talvez isso dê muito certo. Acho que ela vai sair de mim agora. Vou voltar pra minha caixa então. E, caralho, não sai de mim, não. Caralho, velho. Eu não sabia onde ela tava, mano. Tomei um cagaço aqui, hein. Toma. Beleza, perfeito. Agora ela vai voltar. Vou esperar pra onde... Vai tacar o machado ali. Tá, ela desistiu, ela desistiu, tá? Ai, caralho. Tá, ela me perdeu. Acho que ela me perdeu. Ela desistiu de mim. Desistiu, nice, nice, nice. Só quero abrir essa caixinha, mano. Deixa eu ver se é o meu medkit, velho. Ó, não é que vem mesmo? Um marrom, mas serve, né? Pode ser que eu consiga me curar uma vez com ele. Vamos ver. Tomara que sim, velho. Ah, dá pra me curar sim, pô. Tomara que ninguém pegue. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esconder ele. Eu vou esconder esse medkit. Calma, calma. Aqui, 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 ó. Beleza, agora eu volto e pego o meu lá. Beleza, pega esse aqui agora. Agora saiu da build da cura supersônica pra build do egoísmo, né, mano? Ah, mano, fazer o quê, velho? Mas uma cura ali... Pô, tá ligado? Ali é uma cura garantida pra mim, pô. Vou deixar ali guardadinho, pô. Tá ligado? Meu Deus do nada. Achei que ela tava em chase com alguém, mano. Eu achei muito que ela tava em chase com alguém. Achei o totem dela. Nice. Ela achou que eu ia passar retão. Ela acha que eu sou boboca. E, cara, eu sou boboca mesmo. Não vou pular ainda, não. Não vou gastar a volta. Vou destruir o totem dela. Eu acho que ela não tava desinfeitiçada isso aqui. É, nice. Ela vai voltar aqui? Não, nice. Foi isso, o totem. Goodbye, totem. Eita, cara, ela tá no cara, ela tá no cara. Ah, tadinho, velho. Nossa, que mina... Ele tá em pé, ele tá em pé. É, ele ficou em pé. Mó doideira. Aqui, ó. Toma outro flashlight, então. Not today, maybe tomorrow, no. Agora eu vou chamar chase de novo, velho. Puxa... Caralho, mano. Eu não esperava por essa, velho. Pulou. Ih, cara, aí, cara. Toma. A mina me refutou, a mina me refutou. Levanta o machado. Not today, not today. Agora eu vou correr reto pra lá, pra sair de novo, né. Que eu tô toda hora lupando em frente a João Godin, velho. A lenda. Meu Deus. Não, ela vem em mim, não. Ela já viu geral. Eu vou farmar ele. Eu vou farmar o cara. Senão, ela vai camperar ele. Nossa, que mentira, velho. Eu vi que foi mentira, hein. Eu vi que foi mentira, hein. Pra mim, isso é um roubo. Toma. Not today. Agora eu vou salvar ele. Presta atenção no que eu vou fazer. Tudo bem. Não tem problema tomar hit. É só pegar a distância agora. Não me viu, não me viu, não me viu, não me viu. Não me viu, não me viu. Não me viu. Diz que você não me viu. Diz que você não me viu. Diz que você não me viu. Confia na caos. Só salvar. Not today. Not today. Not today. Not today. Agora me cura. Agora me cura que eu vou tankar hit. Ela vai ficar em mim? Caraca, ela vai vir em mim. Não, não vai vir, não. Agora é só curar. É só curar, mano. É só curar. Bora, bora, bora. Meu Deus, velho. Beleza. Ó, miguinho. Eu vou tankar o hit pra ela agora, mano. Tu não vai cair, não, miguinho. Fica tranquilo. Tu não vai cair, velho. Confia em mim, mano. Confia em mim. Tu não vai cair, velho. Confia, confia, confia. Vou curá-la a tempo aqui. Vou tentar, vou tentar. Ai, bolsa. Corre, corre, corre. Toma. Meu Deus, deu certo, velho. Deu bom, velho. Meu Deus. Calma, calma. Vai todo mundo fugir. Vai todo mundo... Ai, carai, carai, carai. Vai salvar pra mim, vai salvar pra mim. Ela tem aeromail. Eu nunca posso entrar no armário na minha vida. Calma, ela vai atrasar alguém, velho. Ela vai atrasar alguém. Não pode, velho. Não pode. Vou ter que tankar esse hit, velho. Eu tô aqui pra isso, irmão. O que a mina tá indo fazer com que eu ir lá? Ali tem porta? Ah, tem uma porta ali. Tem uma porta ali. Eu acho que... Eu acho que tá todo mundo tranquilo. Eu acho que tá todo mundo safe. Ela fez a escolha errada de vir aqui, velho. Ela fez uma escolha muito errada de vir aqui, velho. Carai, carai, carai. Carai, carai. Seria, zero necessidade. Zero necessidade, Huntress. Zero necessidade, hein. Fake window! Uou! Uou! Eu travei na caixa, velho. Eu travei na caixa. Ai, carai. Tô segurando o tempo só pra ver se os caras tão de boa. Eles tão de boa, né? A Mega veio pra cá, então tão de boa. Só bora, só bora. Meu Deus, o cara... Ah, tá. Not today, maybe tomorrow or no. Not today, maybe tomorrow or no. Maybe tomorrow or no today. Assim, eu tô foi a Mega. Not today, maybe tomorrow or no. Not today, maybe tomorrow or quase today or no. Au, au, au. Pra quê? Qual a necessidade? Qual a necessidade? Qual a necessidade? Morri, morri. Morri, morri. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso trazer a parte 2. Essa build realmente é muito legal de usar. Tu se cura muito rápido. Dá pra fazer mais play que geralmente tu não faz, tá ligado? Então gostei muito. Quem quiser a parte 2, é só falar aí que eu trago aí a build supersônica parte 2, velho. Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o video, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraaaço. Tchau, tchau, tchau.